Você sabe o que são as varizes? Veja a explicação do especialista. A varizes é uma dilatação da veia que previamente ela tinha um diâmetro normal, ela tinha a função dela normal fazendo o sangue subir e não deixar o sangue descer. E conforme o tempo vai passando, a veia vai dilatando, a válvula interna vai parando de funcionar e começa a fazer o sangue descer, que a gente chama de refluxo, insuficiência ou varizes. É importante procurar tratamento. Cuidar no início pode evitar que o caso se agrave. Se não trata, ao longo de anos ela vai piorando. Então, tomar uma decisão em não tratar tem um risco dela ir evoluindo para uma varizes pequena, média, grande e trazendo complicações para a pele, o subcutâneo, que vai levar a mancha, coceira e ferida. Isso ao longo de meses e anos. Agora, aleatoriamente, a pessoa pode desenvolver uma trombose. O tipo de intervenção utilizada é definida a partir de cada caso. E sim, homens e mulheres podem ter varizes. São comuns em homens e em mulheres e conforme a idade vai avançando, em torno de 70 anos, a prevalência fica quase que igual. Mas no começo da vida, em torno de 20, 30 anos, é mais comum nas mulheres. As varizes podem romper, mas o que é mais comum são os vazinhos, que a gente chama de telangiectasia, que pode se romper e principalmente aqueles próximos do tornozelo. Mas sim, dá para evitar isso também, sem cirurgia. Alguns maus hábitos e a genética podem estar ligados ao aparecimento das varizes. Os fatores de varizes, que podem favorecer uma velocidade maior do surgimento ou do aumento dela, tem a ver com obesidade, tem a ver com a genética, tem a ver com, por exemplo, mulheres com número de gestações aumentada, com ganho de peso excessivo durante a gestação, uso de hormônios, tabagismo. Então, esses serão os básicos para desenvolver a varizes. Tem estudo que mostra a prevalência, a presença maior de varizes em pessoas que trabalham muito tempo em pé, sem se movimentar, e aquela pessoa que tem um dia variado em pé e sentado, a incidência já é menor. O que a gente não consegue realmente comprovar é se foi aquilo que desenvolveu, mas a presença existe, assim como o uso de salto. Se a pessoa usar muito tempo ou pouco tempo, a gente não consegue dizer, mas pela lógica, pela teoria, se você usar todos os dias, muitas horas, você diminui o movimento da perna, do pé. Mas é importante lembrar que você pode prevenir e retardar o aparecimento das varizes. Veja as dicas. Aqueles vazinhos, antes de começar a virar bolinhas, seria o ideal, porque a hora que chega naquele salto que o vazinho já ficou em uma forma de bolinha, falando de uma forma simples, a gente já começa a correr atrás do prejuízo. Tem chance de mancha, chance de ter uma ruptura. Então, um vazinho, ouve, que já teve uma dilatação, já está, já tem que acender a luz vermelha, mas o certo seria vir antes. Ter uma vida saudável, não fumar, não ter sobrepeso, se cuidar durante as gestações para não ganhar muito peso com relação à reposição hormonal, conversar com o seu médico, ver a questão do serviço seu, se você trabalha muito tempo em pé e não se move, talvez usar uma meia para compensar esse seu serviço, que acaba sendo um pouco ingrato para as pernas.